Eu nem ia gravar um vídeo sobre o que aconteceu nesse jogo, simplesmente porque, primeiro, ele não vai muito bem no canal, e segundo, muita gente já falou sobre o que eu vou falar. Mas por motivos de nostalgia, por motivos de infância, eu olhei e repensei, eu precisava registrar isso nesse vídeo. E eu tô aqui, pra quem não tá ciente ainda, estou no All Star Tower Defense, e hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o Yugi 6 estrelas, cara. Tá aqui, o bicho é caro, o faraó é o nome dele, ele dá 9.100 de dano, 35 de alcance, 5 tempo de ataque, o bicho é insano. Saiu já há muito tempo, quem lembra quando saiu a versão 5 estrelas dele comenta aí, só que não foi muito interessante. Agora nós temos a versão 6 estrelas. Eu tô aqui na conta do Ghost, valeu Ghost, por tá financiando esse vídeo aí, mano, tá ajudando muito. E bom, sem muito mistério e enrolação, eu vim aqui no modo infinito, só que não, voltei sem querer. Eu vou no modo infinito, no modo de treinamento mesmo, que é esse novo modo muito bom pra gente poder testar. A gente vem aqui, ó, treinamento, e aqui a gente já vai começar com grana, a gente configura os NPCs que vão vir, vai ser um negócio bem mais fácil. Na verdade, ele tá com o Irving aqui, tá com o Irving aqui, então eu não precisava cancelar. Tá tranquilo, eu acho que a gente vai conseguir, eu acho, será que a gente consegue? Eu buguei tudo, eu acho que a gente bugou tudo. Não, não bugou não, tá tranquilo, tamo indo. Por que que tá Rambler aqui ainda? Tinha que mudar, colocar alguma coisa sobre Yu-Gi-Oh! Cara, Yu-Gi-Oh! Eu amo demais esse anime, eu assisti na época da TV Globinho, se você é tão velho quanto eu, você também viu nessa época. E se você viu nessa época, comenta aí, beleza? É sensacional, cara. Então, beleza, vamos fazer os testes dele aqui. A gente tá com a Fire Orb e eu vou colocar ele nessa posição aqui, linha reta padrão. Beleza, colocamos aqui, vou colocar no modo normal mesmo e beleza. 18 mil de damage por conta da Fire Orb. Pera aí, dobrou? Não tava 9 lá, cara? Fire Orb deu um boost legal, velho, deu um boost legal. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou invocar aqui um NPC bem poderoso mesmo. E esses mais 30 de HP, foi ele que deu? Tá, eu tô vendo ele pela primeira vez aqui, galera, sem sacanagem. Eu tô entrando agora e testando, então tem muita coisa que a gente não vai sacar de primeira. Mas beleza, vou spawnar esse mané aqui e vamos ver como é que vai ser aqui contra ele, cara. 18 mil vai derrotar fácil, mas eu quero ver os poderes, a animação, velho. E vai lá, entrou na área de ataque, beleza. E uou, ele usou que carta? Ah, não deu pra ver, calma, vai dar pra ver de novo, eu acho. Dark Holy, da hora. Mano, muito brabo, cara, muito brabo. Tá maluco, cara, tá maluco. E, é, inicialmente ele é bacana, mas tem um range pequeno. E um tempo de ataque muito complicadinho, mas tá dando certo, tá indo, tá indo. Beleza, derrotamos ele ali, tamo safe. Por incrível que pareça, a gente consegue morrer e perder nesse modo aqui, então tem que tomar cuidado. 24 mil, só aumentou o damage, então, não é muito relevante ainda. Mais um update e agora, será que vai vir a clássica, meu amigo? Mais um update e é caro, hein? Ele é caro. Tá lá, 46 mil de damage. Vamos invocar aqui mais uma vez aquele NPC? Desova e vamos ver, cara, se for o que eu tô pensando, eu vou ficar, mano, absurdamente... Ah, é o Mago Negro, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara, que louco. Calma aí, olha a animaçãozinha do Mago Negro aqui, vamos ver de novo. Ó, é um bonequinho do Roblox mesmo, que brabo. Nem eu sabia que tinha um negócio desse. Derrotamos. Cara, top, 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 top. Tá na metade, então ele não é aquele negócio com 500 updates. É tranquilo, bom, pelo menos assim, né? Tá, e também não tá tão caro. 30 mil e 700. Mais um update e... Tá, pera, pera, o que tem que pesquisar por exódio? Seria share for exódio em inglês, pra ficar mais... com mais sentido? Tá, a gente vai melhorar como ele aqui? Nossa, vai ter um bom upgrade. Tome. Beleza, cartão de sorteio. Ô, louco, meu amigo, pera aí. Pera aí que eu sei dessa parada do exódio. O exódio é brabo, cara, é a carta braba. Tá, calma lá. Calma, calma, calma. Eu vou dar mais um update dele aqui. Vai mudar alguma coisa? Não. Meu dragão, pera, 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 pera. Vamos invocar mais um aqui. Vou colocar ele bem bufado dessa vez. Tipo, sei lá, vou colocar ele como um boss. Pode ser, pode ser, um mini-chefe. Vai lá. Eu quero ver como é que vai ser isso. Bora. Eita. Veio aqui os dois magos dessa vez. Ô, louco. Caraca, olha os... Nossa, olha o damage. Agora eu comparei, cara. Quinhentos mil de damage. Tá maluco? Óbvio que ia morrer rápido assim, cara. Óbvio que ia morrer. Não teve como. Vou ter que colocar ele com um milhão. Um boss. Calma lá. Aqui, chefe. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se dura mais um tempinho aqui. Desova. Vamos ver mais uma vez. Vamos ver mais uma vez. Vê os dois sem querer. Olha, o mago. Brabíssimo, cara. Derrotamos? Não. Beleza. Tá aqui. Os dois magos brabo demais. E derrotamos. Beleza. Calma lá. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa ver se esse ultimate dele aqui, esse especial, esse ataque que a gente seleciona ele usa, acontece alguma coisa, né? Então, desova. Beleza. E agora é o momento. Cartão de sorteio. Vamos ver o que vai acontecer. Cartão 39 barra 40. O que aconteceu, mano? O que veio? O que veio? O que deu aqui? Eu não sei. Eu não sei. Cadê o Exodia? Como é que funciona ele aqui? Como é que funciona o Yugi? Não sei, cara. Não sei. Realmente não sei. Mudou? Não mudou o personagem que tá atacando. Não mudou a carta, né? É bom ressaltar isso. Tá bom. 39 barra 40. Vamos lá. Mais uma vez. 38. Tá. E aí? O que vai acontecer, mano? Eu tô bem curioso quanto a essa parada. Ia acontecer alguma coisa? A gente tem que... A gente tem que usar todas essas vezes até vir o Exodia. Eu não sei. Calma lá. Mais um update. Vai mudar pro dragão. O dragãozão bolado clássico também. Vamos ver o que vai vir aqui agora. E... Nossa! Que... Mano! Olha esse dragão, cara! Caraca! Os caras não estão perdoando nos modelinhos, cara. Não estão perdoando. Eu vou mandar vários aqui agora. Vai, 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 vai. Eu quero ver esse dragão. Lá em cima. Nossa! Calma. Sobe, boneco. Meu Deus! Tá. A gente vai ter que ver isso aqui de novo. Olha esse dragão, meu parceiro! Que negócio lindo, cara! Nossa! Ficou muito bom. Muito, muito bom. Tá. Usa aqui de novo. Opa! 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 A gente achou uma peça aqui, cara. Pera aí. Invoca um bicho. Invoca um bicho. Ah! Pera aí. Então quer dizer que a gente achou... Ah! Entendi. É na sorte. A gente achou aqui, então, a primeira. A gente precisa achar... Então, pera aí. Temos aqui a perna esquerda. A gente precisa achar a perna direita, o braço esquerdo, o braço direito e a cabeça. É. É um negocinho meio, meio complicado. Usa aqui... Opa! Mais um! Mais um! Tranquilo. Achamos aqui agora o braço esquerdo. Perfeito. Vamos apertando aqui até faltar só uma carta. Bom, meus amigos, estou de volta aqui e eu já estou quase completando o exódia. Falta apenas a outra perna e daí a gente completa. Mas antes, eu quero testar uma coisa aqui. Eu coloquei ele aqui no update máximo. A gente está vendo aqui o damage. Dois milhões de damage. Maravilha. Quase três milhões. E eu quero testar com o buff do Irving. Então eu vou colocar esse Irving aqui, esse Irving aqui e esse daqui. E a gente tem aqui com oito milhões de damage. Monstro demais. Eu vou spawnar esse cara, esse boss. E vamos ver ele contra esse boss. Como é que vai ser a parada, mano. Olha esse damage. Nossa senhora. Muito forte, cara. Muito forte. Eu espalhei aqui alguns barba negra para fazer um esqueminha. Que é o seguinte. Como a gente está aqui no modo de treinamento, só spawnam NPC quando a gente quer. Então, diferente do modo normal, que ia estar andando um monte de NPC aqui, aquele negócio todo. Eu tenho que spawnar vários para isso acontecer. E para a gente saber se esse exódia é bolado, sei lá, atinge o mapa inteiro, é salva a vida, salva a partida mesmo. Eu resolvi colocar vários barba negra. Coloquei um gojo aqui para a gente dar o time stop. E eu vou spawnar vários NPCs para eles ficarem aqui pelo caminho. E daí a gente vai ver o que vai acontecer. Eu só preciso realmente conseguir mais uma carta. E conseguindo mais uma carta, eu preciso que os NPCs estejam aqui espalhados. Beleza, pegamos o exódia. Meu Deus. Está vindo. Olha o monstro. Nossa senhora. E aí, o que vai acontecer? Tá, eu consegui. Spawnei vários. Nossa senhora. Tá. A gente usou. E o que aconteceu, cara? Eu não sei o que aconteceu. Está aqui o exódia. A gente está atacando com ele? Não. Cara, que absurdo. Não deu damage em ninguém aqui na frente. Né? Espera aí, deu sim. Matou. Agora que eu vi, matou todo mundo. O cloner. Era cloner e não é cloner mais. Está todo mundo desclonado. Nossa senhora. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou spawnar mais uma galera aqui. Eu nem consigo. Não, consigo. Espera aí. Spawna aqui. Spawna um monte. Será que se a gente ativar aqui mais uma vez acontece alguma coisa? Está tudo aqui. Mano, o exódia é bolado. A gente conseguiu fazer o teste. Achei que não ia conseguir. Então, calma. Cartão de sorteio. Usamos. Acontece alguma coisa? Não aconteceu nada. A gente junta na hora. E já era. E aí? Para usar de novo o exódia. Como é que funciona, cara? Como é que funciona? Será que se a gente estivesse com o Irving, teria dado mais damage? Eu acho que não. Eu acho que ele é como se fosse um Kira. Ele limpa todo mundo com o exódia. E é isso. Está ligado? Nossa senhora, cara. Que monstro, cara. Que loucura. Era todo mundo cloner aqui. Estava com o life cheio ainda. E ele matou. Muito monstro, cara. Muito monstro. O Gojo nem teria condições de fazer uma kill com tanto clone. O clone ia estar com life para caramba. Nossa. Que absurdo. O exódia é sinistro. E está aí. A gente nem consegue mais usar, cara. Eu não sei como é que funciona para usar de novo. Talvez só dê para usar uma vez mesmo. Insano, cara. Insano. Eu gostei muito desse personagem. Os modelinhos. Nossa. Ficou muito bom o modelinho do exódia. Cara. Fantástico. Fantástico. Muita coisa acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa o like. E se inscreve no canal que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Comentem se vocês querem mais vídeos no All Star. Realmente. Vamos ver. Se tiver um monte de feedback. Eu trago mais um com alguma outra coisa legal. Esse aqui eu não tive como deixar passar, cara. Foi que nem o Eren. É isso. Fui. Fui.